Agora me diz uma coisa, vem cá, como é que tá o seu estômago aí? Sentindo um desconforto, talvez refluxo? Muita gente reclama de refluxo. É um problema que é muito comum, viu? Refluxo gástrico, é o retorno involuntário e repetitivo daquele conteúdo que a gente tem do estômago que vai pro esôfago, ele sobe e aí dá aquela queimação. Mas o que será que pode causar isso, né? E como é que a gente pode tratar principalmente? Quem vai poder responder pra gente é o médico gastro Juliano Ludwig. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Doutor, como é ruim esse negócio de refluxo? Às vezes acontece com algumas pessoas, de vez em quando, mas tem gente que sofre constantemente com esse problema. Existe uma causa específica ou são várias as causas do refluxo? São várias as causas. O que é interessante é que é uma das entidades, uma das patologias do tubo digestivo mais frequente. Estima-se que cerca de 40% da população em algum momento vai ter alguma crise de refluxo e estima-se que mais ou menos 15% da população tenha isso de uma maneira frequente. O que a gente considera frequente? Acima de duas vezes por semana. O que é já necessário alguma forma de tratamento. Não existe uma causa única, existem vários fatores que podem facilitar o refluxo, desde alguns fatores alimentares, posturas, maneiras de comer e algumas patologias, algumas disfunções do estômago. Porque o mecanismo básico é um afrouxamento da válvula que todos nós temos na entrada do estômago, chamada válvula antirrefluxo, e que para algumas pessoas essa válvula pode, em algum momento, se tornar incompetente ou flácida. Isso permite que o conteúdo do estômago, principalmente o ácido, ele reflua do estômago para o esôfago. E aí é a queimação. E aí é a queimação, que é um dos maiores sintomas, mas não é o único sintoma. Que outros sintomas indicam o refluxo? A gente pode separar isso de uma maneira didática, entre sintomas considerados típicos, que é o famoso azia, que é a sensação de queimação por trás, que sobe até a região da garganta, ou às vezes se manifesta com uma sensação de dor ou queimação na boca do estômago. E tem os sintomas chamados atípicos ou não esofágicos, com esses esofágicos, rouquidão, pigarro, erosões dentárias, tosse seca, tosse noturna, infecções respiratórias altas de repetição. Então, às vezes a gente vê pacientes com todas essas sintomatologias e às vezes a gente vê com sintomatologias distintas. Exatamente. Aí é a questão que precisa ficar atento. Às vezes a gente acha que um pigarro, ah, eu peguei um ventinho, sei lá, alguma irritação, a gente acha que é na garganta e na verdade está vindo lá do estômago, para o esôfago e causando isso. E muitas vezes sem a sensação de azia acompanhada. Ou seja, nem vai identificar como um problema do estômago, né? Riscos, doutor, de não se tratar esse refluxo corretamente? O risco maior é a capacidade do ácido que está refluindo para o esôfago em fazer alguma lesão a nível de esôfago. Não é que a pessoa tenha um ácido diferente, é que esse ácido está indo para um lugar onde ele não deveria ir, que é a parede do esôfago. E a parede do esôfago, ela não é preparada para ficar recebendo esse ácido o tempo todo. Então existe a possibilidade de fazer uma queimadura química, uma queimadura ácida, que pode ser desde leve até uma queimadura mais intensa. A grande dificuldade é que muitas vezes a gente não consegue relacionar o que os portadores sentem com o que realmente está acontecendo lá dentro do esôfago. Então a gente utiliza a ferramenta como a endoscopia justamente para entender o grau do esôfago e o que pode realmente estar acontecendo. Mas de uma maneira geral, o perigo maior é quanto maior a intensidade da lesão, e quanto mais tempo a pessoa permanece com essas feridas no esôfago. Isso pode gerar até o início de um câncer. Existe em última análise até isso, né? A gente costuma falar que até chegar no câncer tem muito tempo corrido ainda. O problema é que as pessoas muitas vezes são portadoras de refluxo e não tem a noção que isso pode estar acontecendo. Tratamento, doutor. Muita gente vai lá e estou com refluxo, estou com azia, estou com não sei o quê. Aí eu tomo um antiácido, eu tomo qualquer coisa para resolver, mascaro o real problema, que pode ser a válvula que está lá com o problema, e acaba levando isso por muito tempo e gerando isso, essas feridas. O tratamento correto quando se tem essa situação recorrente? Eu costumo falar que o refluxo tem uma personalidade. Então a gente primeiro costuma estudar a personalidade do refluxo. Se é um refluxo leve, se é um refluxo intenso, se é um refluxo diário, se é um refluxo que acontece em momentos. Nós temos desde orientações alimentares, orientações posturais e como comer, medicamentos e modalidades de cirurgia hoje em dia. Não existe um tratamento que é superior que o outro, existe o tratamento que é adequado para aquela pessoa e para aquela situação de refluxo. Então muitas pessoas só com uma correção, uma orientação alimentar, já resolve o problema do refluxo, outros a necessidade de uso de medicamentos, e outros a opção da cirurgia como sendo uma boa opção para aquele caso específico. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa entender que ele tem que ser avaliado de uma maneira correta para discutir qual que é a melhor estratégia terapêutica. cuidar bem para não piorar. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Espero que tenha ajudado todo mundo. Com certeza. O pessoal pelo menos vai ficar alerta para, opa, se eu estou com mazia, eu tenho que ir lá procurar um médico, porque não dá para ficar só esperando passar e tomar remédio. Com certeza. Valeu, doutor. Até a próxima. Obrigado, viu?